Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo no canal. E nesse vídeo é hora de conhecer um pouco mais Eden's Aaron Pocket Galax, o mais novo RPG de ação desenvolvido pela Konami que está chegando para mobile. O game foi anunciado há pouco tempo, ganhou um belíssimo trailer e nesse vídeo nós vamos falar praticamente de tudo que nós temos até o momento nesse mais novo RPG para mobile. Que vem diretamente de uma famosa série de mangás japonesa chegando oficial aqui no Brasil. Beleza galera? Então só deixa aquele like para fortalecer o vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e sem mais enrolação, para de vídeo né? Dito isso, vamos ao que interessa né galera? Basicamente esse novo RPG de ação para mobile está sendo desenvolvido pela Konami, que é uma empresa super conhecida. E basicamente esse jogo aqui, ele vivencia uma história né? E diretamente dos mangás, recriada por Hiromashima, caso vocês não conheçam a obra original. Basicamente é uma série de mangás que foi lançada em 2018 e que fez muito sucesso no Japão. E basicamente esse jogo é totalmente inspirado nessa série, nessa série de mangás de Hiromashima. Mas não se preocupem, caso vocês não conheçam a história, segundo os próprios desenvolvedores, o jogo, apesar de trazer personagens e até mesmo puxar muito da história principal, teremos histórias de dentro do jogo, histórias criadas apenas dentro do jogo. E não vai precisar tanto que você conheça, digamos que a fundo né, a série de mangás japonesa. Mas conhecer um pouquinho não vai fazer mal a ninguém tá? Aqui no ocidente eu confesso que eu não conheço bastante, mas conheço bastante pessoas que já falaram e falaram bem dessa série. Voltando ao jogo, ele é totalmente inspirado nessa série, porém o jogo tem uma pegada totalmente diferente da maioria dos jogos que chegam inspirados em séries, principalmente de mangás japonesas né? Basicamente esse jogo ele é um hack and slash, pra deixar claro pra vocês. Ele é um RPG de ação, hack and slash, com combate totalmente livre, portanto pra quem curte esse estilo de combate mais voltado pra ação, com botões e habilidades pra serem usadas, pra tá detonando os inimigos, literalmente um jogo muito voltado pra ação. O game possui gráficos totalmente voltados também pro anime, porém com a visão um pouco isométrica, podemos dizer assim, pois o game tem uma visão meio de cima e meio que afastado dos personagens. Então não chega a ser totalmente isométrica, mas digamos que é uma visão de cima e dá uma distância bem grande dos personagens, inclusive do inimigo, porém te dá uma imersão muito maior do ambiente onde você está e isso é bem interessante. Como eu citei pra vocês, o jogo é totalmente hack and slash, totalmente voltado pra ação. E além disso, o jogo vai possuir mais de 100 tipos de roupas pra você estar equipando e modificando o seu personagem da forma que você achar melhor. Lembrando que todas elas também tem a ver com história e com o enredo de Joshiro Mashima. Então, além disso, também terão mais de 100 tipos de equipamentos, onde você vai poder conseguir pegar através das missões. Então, as missões, além de te dar pontos pra subir o level do personagem, também vai te possibilitar a chance de novos equipamentos, melhorias de equipamentos, entre outros detalhes mais. E um dos pontos mais interessantes também que eu achei é que o jogo vai possuir sistemas de batalhas multiplay. Você vai poder jogar com outros players de todo mundo, basicamente. Então, é um jogo que, abarentemente, é bem completo. É um jogo que não será nem tão pesado, pelo que tudo indica, que o próprio desenvolvedor falou. Mas também ele vai precisar de requisitos importantes, como pelo menos 4 de RAM e até mesmo um Android 9.0 pra cima. Então, quase um Android atual pra você estar conseguindo jogar o jogo, além de praticamente um aparelho 64 bits garantido. Então, não se engane com as aparências fofinhas. O jogo não é extremamente leve, como se parece. Como já havia dito a vocês, o jogo terá batalhas multiplay contra jogadores de todo mundo, tá? Com o modo arena, onde você vai poder subir classificações e poder estar jogando e evoluindo e assim seguindo ainda mais. Sem falar também, outro ponto muito interessante, que são os idiomas que estarão presentes no jogo, tá? Entre diversos idiomas, como francês, italiano, alemão, espanhol, está o português. Então, fiquem tranquilos, porque o jogo virá localizado para o nosso português brasileiro. Além disso, como eu citei no início do vídeo, o jogo já chegou em pré-registro oficial na nossa Play Store. Então, você já pode ir lá, após assistir o vídeo, clicar no link que eu vou deixar na descrição e já fazer o pré-registro pra você poder estar curtindo o jogo. Então, basicamente, Eden Zero é um game pra quem procura um verdadeiro RPG de ação dentro do celular pra você poder experimentar um jogo com o gênero hack and slash totalmente voltado pra ação sem aqueles estilos automáticos ou aqueles estilos de combates por turnos, mas sem movimentação livre e realmente um jogo muito voltado pra ação. Pra quem gosta de anime ou até mesmo mangá, também uma boa pedida porque o jogo bebe muito desse universo, principalmente do universo desse mangá especificamente que é onde ele traz todas as inspirações, até mesmo gráfica, dos personagens e os detalhes da história. Lembrando também que jogadores que gostam de treinar e desenvolver completamente seus personagens esse jogo realmente vão te possibilitar muitos pontos positivos em relação a isso onde vocês vão poder coletar roupas, habilidades pra tornar cada personagem único e sendo assim, jogadores que querem se aventurar com diversos tipos de skins e roupas ou finhos ou normais, o jogo vai te dar uma sustentação muito grande pra você tá conseguindo e tá te possibilitando conseguir tá mudando e modificando os personagens da forma que você achar melhor. Resumindo, é um jogo que aparentemente segundo o desenvolvedor, com todas as informações que nós temos passada pelo desenvolvedor na própria loja da Google e com outras informações nós teremos um RPG muito interessante de ação, voltado realmente muito mais pro hack and slash com combate livre uso de habilidades pra tá matando diversos inimigos e isso é muito interessante também como se deu pra vocês, a versão suportada no Android A9.0 ou superior com memória RAM de 4GB tá galera? em outros dispositivos pra ser mais exatos, pra ter um desempenho super, digamos que ok com Snapdragon série 8 845 ou superior, dispositivo Snapdragon 765, basicamente aquele mínimo mas não é digamos que recomendável como um desempenho bom, mas sim que pode tá rodando como se deu pra vocês, o jogo aparentemente não é aquele jogo super levinho que ao ver o trailer você vai achar que vai rodar tranquilamente, ele requer digamos que um aparelho pelo menos intermediário e o game aparentemente tem bastante conteúdo a oferecer, por isso eu resolvi tá trazendo esse vídeo falando mais desse jogo aqui, além dos gráficos serem interessantes, terem chefes digamos que legais pra gente tá enfrentando muitos inimigos, muitas missões e um combate solto realmente muito legal sem falar nos bonitos gráficos de anime que apesar de um pequeno trailer mostra realmente que o game terá sistemas gráficos voltados pro anime, sistemas desenhados, meio cartunizados e é lógico, voltado totalmente para a série com alguns detalhes como foi passado de história que nós teremos uma história própria dentro do jogo, pra caso pessoas assim como eu não conheçam tanto né a série, poder se familiarizar apenas com o jogo e aprendendo sobre a série dentro do jogo isso eu achei bacana também, até porque o jogo chega pro ocidente onde nem tantas pessoas assim curtem as séries de mangás japonesas ou orientais no geral isso é um ponto bem legal também, o fato do game chegar em português e essa livre escolha de você modificar o seu personagem e upar da forma que você achar melhor tanto personagens, skins e equipamentos é uma ideia e uma proposta muito bacana e portanto torna Eden Zero Pocket Galaxe realmente um promissor jogo que já chegou em pré-registro no Brasil e realmente vale a pena guardar pra conferir mais informações futuras eu trago pra vocês aqui no canal e qualquer notícia de lançamento ou data que ainda nós não temos precisamente eu também trago pra vocês aqui no canal beleza galera, espero que vocês tenham curtido um pouquinho de notícia e informação e o pré-registro de mais um Hack and Slash um RPG muito interessante da Konami dessa vez oficial no Brasil pra gente se registrar e aguardar pelo seu lançamento vou estar encerrando o vídeo por aqui fiquem com Deus fui galera